E uma boa notícia agora, a possibilidade de imunização contra a Covid-19 chega como uma gota de esperança para a nossa população, né? E aqui em Brasília, uma voluntária que participa do estudo de eficácia da vacina chinesa contou pra gente como tem sido essa experiência. Desde o dia 21 de agosto, Maria das Dores ganhou dois companheiros inseparáveis. Esse termômetro e o livrinho, né? Todo dia eu tenho que contar o que aconteceu. Então eu coloco aqui. Se eu sentir alguma coisa, eu coloco. Se eu não sentir, eu coloco também. Então, eles são inseparáveis, o termômetro e o diário. A enfermeira trabalha na UTI do HUB com pacientes de coronavírus. Por isso, foi escolhida para ser uma das voluntárias da pesquisa sobre a eficácia da vacina chinesa contra a Covid-19 em Brasília. Ela tomou a primeira dose no dia 21 de agosto e a segunda, 14 dias depois. Agora, assim, eu vou ser acompanhada, né? Então, a gente vai ter as consultas do mesmo prazo do espaço da vacina, de 14 dias. Eu tomei dia 18, eu volto e faço a segunda consulta. O que é essa consulta? Eu vou lá, faço o exame, passo pelo médico, ele faz todos os exames, a escuta, pergunta se eu senti alguma coisa. E aí ele vai olhar meu diário, o que aconteceu durante esse período. Os voluntários não sabem se fazem parte do grupo que toma a vacina ou do grupo que recebe o placebo, uma substância sem efeito. Pesquisas assim precisam comparar resultados dos dois grupos. A ideia do estudo cego, como se fala, é porque ninguém deve saber quem tomou o quê para evitar qualquer tendenciosidade, né? Seja no cuidado, seja na interpretação do que as pessoas sentem ou de qualquer coisa que eventualmente a equipe de pesquisa ou o próprio participante poderia eventualmente, digamos, afetar o resultado por ter conhecimento de que tipo de... se recebeu a vacina ou recebeu o placebo, né? A UNB e o HUB estão entre os 12 centros clínicos espalhados pelo Brasil que fazem parte da terceira fase do ensaio clínico nacional coordenado pelo Instituto Butantan e aprovado pela Anvisa. Aqui em Brasília, o estudo conta com uma equipe multidisciplinar, a maioria do próprio hospital, composta por 25 profissionais de saúde. O Centro de Brasília começou a sua inclusão no mês de agosto, né? Na primeira semana, foram incluídos inicialmente 10 participantes e posteriormente começaram a ser chamados todos os que manifestaram interesse em participar. A partir da primeira semana de agosto, estão sendo incluídos no estudo paulatinamente esses 850. Quando chegarmos a ter esse número de 850, então o estudo aqui em Brasília vai passar para a fase de acompanhamento que se fala, onde as pessoas serão seguidas por um período de 12 meses para ver se adquirem ou não a infecção pelo coronavírus. Não é possível estabelecer uma data para a população começar a receber as doses da vacina, mas Maria das Dores deve entrar para a história como uma das profissionais de saúde que se ofereceu como cobaia humana na luta contra o coronavírus.